Tô passando aqui Eu vou voltar pro meu pagode Pra morar sertaneja Eu quero é a rocha A rocha, a rocha A rocha a noite inteira A culpa é sua que não quis acompanhar Agora eu a rocha A rocha, a rocha sem parar Eu vou voltar pro meu pagode Pra morar sertaneja Eu quero é a rocha